Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o Zema que chamou a atenção com uma frase de Mussolini. É lógico, a esquerda fez a festa, já estão desenhando o Zema com bigodinho, dizendo que ele é nazista, fascista, não sei o que lá, mas isso daí, meu amigo, eles falaram que o Alckmin era nazista, quando o Alckmin estava disputando contra o Lula, falaram que o Alckmin era nazista, falaram que o Serra era nazista, isso aí a esquerda sempre vai falar esse negócio. Eu acho que hoje em dia já chegou num ponto que ninguém mais se sensibiliza com isso. Mas vamos entender qual foi o caso aqui, qual foi a frase que o Zema colocou, e porque, na verdade, o Zema está correto, ele está criticando a situação que está hoje o Brasil. Essa visão de muita gente da elite aristocrática brasileira, de que não, temos que restringir as liberdades das pessoas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Volto L, arrependido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Zema, vocês sabem, o pessoal da esquerda já está conformado que ele vai ser o sucessor do Bolsonaro. Eu ainda não sei. Eu acho que essa decisão só vai ser tomada lá em 2026 mesmo. Não vai ser agora, não. Está muito cedo para isso ainda. Tem o Zema, tem o Tarcísio, tem o próprio Bolsonaro, tem a Michelle Bolsonaro. Tem um monte de nomes por aí que a gente tem que... Para que a gente vai definir agora? Se definir agora, o que vai acontecer? É lógico que qualquer nome que seja definido neste momento, a esquerda vai bater. E por esquerda eu quero dizer Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Essa galera toda vai bater daqui até 2026. Então a gente não pode dar esse mole. Vamos decidir lá no final. Deixa eles ficarem batendo aleatoriamente nas pessoas aí. Quando chegar no final, a gente toma a decisão disso daí. E de repente o melhor nome vai ser o Bolsonaro mesmo. Porque eles pararam de bater no Bolsonaro porque ele está inelegível. E quem sabe não dá um jeito dele concorrer lá. Enfim, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ele publicou no dia 1º de julho, justamente quando o Bolsonaro foi tornado inelegível, ou seja, no dia seguinte a que Bolsonaro foi tornado inelegível, uma frase do Benito Mussolini. Fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Isso é uma frase fascista. É isso que a esquerda quer. É isso que o Alexandre de Moraes quer. É isso que os deputados da esquerda querem. É isso que o Lula quer. O Lula está entendendo que o mundo está se tornando mais complexo, a internet, coisa e tal. Então a gente tem que limitar a liberdade do indivíduo. O Zema publicou essa frase, evidentemente, com um tom de crítica, dizendo que justamente o governo, com essa ânsia de limitar as coisas, está seguindo o fascismo. Isso sempre foi a realidade da esquerda no Brasil. A esquerda sempre acreditou que liberdade é uma coisa secundária. Não, liberdade, importante é você obedecer ao grande líder, né? Obedecer à revolução, por mais que seja uma besteira sem tamanho. Por quê? Porque o líder é que sabe como faz as coisas. Você só obedece e agradeça por ter a liberdade de obedecer ao líder. Isso é o tipo de coisa que mostra... Por que os esquerdistas não gostam dessa frase? Porque justamente ela mostra como que fascista é a esquerda. Nazista é a esquerda. O fascismo e o nazismo eram ideologias que previam justamente a concentração de poder nas mãos do Estado, né? Colocavam a liberdade individual como um valor secundário, né? Se der, você tem que dar alguma liberdade para o cara. Mas o importante é o Estado, né? A frase que define o fascismo é aquela frase do Mussolini. Tudo no Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, tudo que interessa é o governo. A sociedade existe para suportar o Estado, né? Quando acontece esse tipo de coisa, é muito comum o pessoal da esquerda lembrar Ah, mas teve privatização do Hitler, teve privatização do Mussolini. Então, se tinha empresa privada, então era capitalismo. O que é um erro. Porque, na verdade, mesmo nas privatizações que o Hitler fez, todas as empresas ficaram em pessoas ligadas ao Estado. E o objetivo era que essas empresas tivessem uma administração mais profissional para apoiar o Estado. Não que o Estado deixasse de ser importante, né? E vamos combinar. Hoje em dia, nenhum mais ferrenho comunista acredita na ideia comunista da época que era tudo dentro do Estado. Ou seja, não ter nenhuma empresa privada. Tudo ser controlado pelo grande líder, né? Essa ideia não funcionou nem na União Soviética. Até na União Soviética, eles acabaram admitindo algumas empresas privadas lá também. O grande ponto central aqui entre o autoritarismo, né? O totalitarismo e o libertarianismo é justamente o tamanho do Estado, né? Você tem aqui, ó... Esse aqui é o diagrama de Nolan, que eu acho que é muito interessante de você perceber, né? Porque justamente é o que explica por que libertário não é nem de direita nem de esquerda, né? Então, você tem aqui, ó... Um eixo da liberdade econômica. Então, quem é de direita quer muita liberdade econômica, mas pouca liberdade individual. Ou seja, por exemplo, o pessoal da direita acha que tem que manter a moral e os bons costumes, que casamento é só entre homem e mulher, que não sei o que lá. Tem um monte de restrição na liberdade individual, na liberdade de costume, né? Ao passo que a esquerda quer a liberdade individual, ela quer o identitarismo, ela quer que gays possam casar, enfim, tudo isso, mas não quer liberdade econômica. Quer manter a liberdade econômica no mínimo. O Estado gerencia o dinheiro, o Estado que define o que vai ser feito com o dinheiro da sociedade. E o libertário é aquele que acredita em tanto liberdade individual quanto liberdade econômica. Ou seja, você tem a liberdade de ambos os lados, né? Você tem aquela frase famosa dos libertários que eu quero que casais gays possam proteger suas plantações de maconha com suas armas, né? Ou seja, tem tudo ali, né? A propriedade privada, a plantação de maconha é a propriedade privada, tem que ter isso. É fundamental para a liberdade individual e econômica a propriedade privada. Uso de arma também, uso de droga também, e casamento consexual também, lógico. A pessoa casa com quem ela quiser, ninguém é obrigado a casar com ninguém, mas ninguém pode ser proibido também de casar com ninguém, né? Então, esses regimes tipo Hitler e Mussolini eram principalmente totalitários. Eles restringiam tanto a liberdade individual quanto a liberdade econômica. E, curiosamente, se você olhar o regime comunista do Stalin, também era extremamente totalitário, né? Então, isso que ficou o contrassenso. Fica a esquerda querendo jogar esse pessoal daqui para a direita, acusando eles pela perda de liberdade individual. A direita fica querendo jogar esse pessoal aqui para a esquerda, acusando eles da perda de liberdade econômica. Mas a verdade é que os dois, de certa forma, estão certos, né? E o grande erro é esse. Essa esquerda é muito mais próxima, a esquerda tende muito mais para esse campo totalitário aqui do que a direita, na verdade. Por quê? Porque dinheiro, no final das contas, é uma coisa muito importante. Para você ter liberdade, você tem que ter dinheiro. Então, se você tira a liberdade econômica das pessoas, você acaba tendo uma força muito forte para tirar também a liberdade individual. É por isso que todo regime que tende à esquerda acaba caindo para o populismo. A direita depende, alguns caem também, né? E o libertarianismo é o que a gente busca. A liberdade máxima, o entendimento de que o Estado é um ser, um ente errado, um ente desnecessário, um ente que a gente precisa superar com o uso de tecnologia e informação. Já foi a época que a gente precisava do Estado para viver em paz na sociedade, né? Enfim, o Zema colocou uma frase muito bacana, só que lógico, a esquerda fez a festa. Aqui, o Zema está defendendo Mussolini, né? E ele falou que não, ele está criticando Mussolini. Ele está colocando aqui justamente para mostrar para o pessoal que essa ideia de que deve se restringir a liberdade do indivíduo porque a civilização se tornou mais complexa, isso é coisa de fascista, devia servir como um alerta para o pessoal da esquerda, né? Mas a gente sabe também, de certa forma, isso aqui foi o Zema pode ter pisado na bola aqui. E por quê? Porque o pessoal que vota na esquerda é justamente o pessoal que não para para pensar. Se a pessoa começa a pensar sobre as coisas, ela não é de esquerda. Esquerda é o pessoal justamente que está preocupado com o Big Brother Brasil, com a novela da Globo, com não sei o que lá, e não vai parar para pensar nisso daqui. Viu aqui, caramba, uma frase do Benito Mussolini, hum, deve ser fascista e coisa e tal, né? Tipicamente é isso a esquerda, se você reparar. As pessoas na esquerda que começam a parar para pensar nas coisas, rapidamente saem da esquerda. Enfim, entendi a crítica do Zema, e o mais legal disso aqui, eu estou vendo isso como uma elogia ao Zema, né? Eu estou vendo que a imprensa realmente, a mídia, os esquerdistas estão preocupadíssimos com o Zema, né? Sinal que o Zema está bem encaminhado para 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.